Os Kiss Cards, Três Irmãs, Série Turca. Segunda temporada, episódio 26. Turcã, encontra Somer conversando com Minnie com muita intimidade. A venenosa não cansa de se jogar para o pai de sua filha. Fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo o que rolou nessa novela turca. Mas não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ajudar com seu valeu demais. Turcã chega na sala e dá de cara com Somer e Minnie e logo pergunta o que tá acontecendo com o casal. Com ciúmes fica irritada e sai desesperada para o seu quarto. Somer, corre atrás dela e Minnie dá um sorriso irônico, vibrando com o acontecido. Somer, entra no quarto e fala, Turcã, não é nada o que você tá pensando, desci e ela tentou falar, algo. O que está pensando? Ela responde, o que vou pensar? Querida, não desci no meio da noite, para falar com ela. Você, Somer, falou com ela depois de me colocar para dormir. Ele fica nervoso e retruca, estamos de volta nisso de novo. Vou perder a cabeça. Somer, você excluiu mensagem de texto. Mas houve uma conversa entre vocês. Ou devo chamar de correspondência? Turcã, não apaguei, todas as mensagens ainda estão lá. Logo ela questiona. Por que ainda permanecem lá? Minha alma, meu amor, minha, único olho. Juro que não desci com intenção, está bem? Eu não conseguia dormir, então desci e papai estava ali. Sentamos um pouco, conversamos e depois ele foi para a cama. Se você quiser, pergunte ao meu pai. E então liguei a música, pensando que iria apenas relaxar e querer dormir. E então, ela veio e começou a falar comigo. Somer, o que você tem para falar com Minnie? Eu tenho uma filha com ela, Turcã, fala, depois de compartilhar seus sonhos e planos. Seu diálogo voltou-se para a sua filha, não é? Turcã, você está falando tanto absurdo agora, eu já expliquei tudo para você. Turcã, expulsa Somer do quarto. Sai daqui. Não vou sair. Eu disse para você sair, jogando travesseiro em cima dele. Não vou sair, já disse. Somer, segura Turcã, pela cintura aproxima seus lábios e tenta beijar. Ela faz, um charme, mas não resistiu e tudo acabou na cama. Somer, fala que toda vez que ela bate a porta na cara dele. Não olha para ele, quando não sente sua respiração, ele não conseguir dormir. Se você quer me machucar, Turcã, não precisa fazer nada. Minha alma sangra bastante, pode ter certeza disso. E depois dessa declaração de amor, Somer beija Turcã. Gente, que amor é esse? De conto de fadas, é, você, conta o que está achando desse casal? Responde nos comentários. Olha, não esqueça de contribuir com seu Valeu Demais, ajude o canal. Não esqueça de curtir e se inscrever, para ficar por dentro dessa novela Turca Três Irmãs. Um beijo no coração e fui.